Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado, uma balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar